Então galera, se você achou aquele mob sinistro dentro do Minecraft Vocês não estão preparados pra isso daqui que tá na minha mão Vocês acharam ele gigante? Galera, olha isso daqui que eu vou mostrar pra vocês E aí gente, tudo aqui? Então bom, hoje está lá daqui num vídeo muito louco Só que eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês não estão preparados pro que vai vir aqui É sério, você pode falar que tu é o cara mais preparado do mundo Tu pode dizer que tu é o Batman, que vive preparado Mas pra esse vídeo aqui, pra esses monstros que eu vou... Eu não vou nem chamar de mobs, eu vou chamar de monstros Monstros Esses mobs que eu vou trazer pro Minecraft aqui Eles... Cara, eu acho que esse dono desse mod passou um pouquinho do limite Eu acho que tipo, ele viajou demais No quesito de assustador E de bizarro também Eu acho que mais de bizarro do que assustador, né? Existe o assustador e existe o bizarro Mas o cara é... Nossa gente, é muito... Muito... Muito sinistro Esses mobs que eu vou mostrar pra vocês Principalmente... Esse aqui Esse aqui, ele... Ele é... Cara, é um absurdo Não pula o vídeo, assiste até o final pra você ver todos os mobs Cara, que absurdo, mano Que absurdo Ficou curioso, mano Então não pula o vídeo Assiste até o final que eu tenho certeza que tu vai curtir E aí, vem, antes de começar o vídeo Se você puder deixar aqui like, tamo junto Também se inscreve aqui no canal que eu passo dois vídeos todos os dias Às 14h15 e às 8h15 Também tem o meu segundo canal chamado Estuque Jogando Tá aqui na descrição do vídeo Tenho certeza que tu vai curtir Tem o meu outro canal também Chamados Irmãos Bebê Tá aqui na descrição do vídeo Que é o meu canal junto com a minha irmã Então bora que bora pra esse vídeo Me segue lá no Instagram que eu tenho certeza que tu vai curtir E vamos que vamos Seguinte Vamos lá, primeiramente eu quero falar uma coisa pra vocês Esse mod aqui não tinha nem 100 de download, véi É um mod novo E... Cara, ele é... Nossa, gente, ele é muito sinistro, véi É coisa de outro mundo, véi Literalmente Eu quero ver Barra execute In Né? Que é em uma nova dimensão É, tem uma nova dimensão Eu vou lá nessa dimensão já já Porque eu não quero dar spoiler dos mobs que existem lá Eu quero mostrar pra vocês O absurdo que esse mob é Os mod Os mob Os mob em si, véi Olha Eu vou começar e você já... Cara É... Que isso? Oxi Foi o meu mouse que fez isso? Nossa, que bizarro Cara, isso daqui é sangue, véi Que isso? Que isso? Por que tá subindo? Caraca, velho Então, esse daqui É um dos primeiros mobs Eu... Cara, que bizarro, mano Olha isso Meu Deus Tá, vamos para o Swarmer E vai piorar, tá, galera? Vai piorar, meu brother Tô falando sério Olha isso aqui Tá, isso daqui não faz nada, eu acho, né? Não sei o que ele faz É de onde? É, pega, mano O maluco mata todo mundo É, vem Aquele ali não é tão interessante Ah, esse daqui explode, tá? Então eu tenho que colocar e passar Ó Eu... Eu não sei muito bem o que ele faz Mas eu suponho que ele deva ser um cara muito lento E que ele acaba explodindo depois, tá? Se eu não me engano, a gente chega perto dele Ele explode Tá, esse daí é meio palinho Nada a ver esses mobs aí que tu tá mostrando Vai piorar Tá, vamos ver esse aqui Esse daqui é um peixinho É um peixinho bem de boa Bem na tranquilidade Mas aí... Pregnant Meu Deus, uma grávida? Hã? Ah, meu Deus Tá de brincadeira Esse daqui é uma grávida Agora que eu vi o nome dele, mano Pregnant Mano Sin... Sinistro Passa a mão Pig Deixa eu ver É sinistro É, é Mano Que isso, velho Oi Ixi Maria, mano Que bizarro, velho Vamos Divider Vamos pra esse mob Eu acho que esse daqui Eu sei qual é, mano É um bem grandão Não, não é não Ainda não Tá, esse daqui é uma tranquilidade De boinha, tá Mas eu acho que é esse daqui Wall Guardian Mano Olha isso, velho Cara Que parada é essa, mano E ele ataca? Ele ataca Mano Olha que mob estranho Tá, mas tu quer ver que piora? Tu quer ver que piora? Não, tu não tão ligado, velho Eu tô falando sério, velho Olha esse daqui que se chama Leaper Olha esse daqui Que se chama Leaper, velho Caramba Que bizarro E não era isso que eu queria Na verdade Tá, mas esse daqui continua sendo bizarro Acho que esse Lurker Vamos ver se é Cara, é um cara bem grandão, velho Não, não é esse daqui É pequenininho Fofinho, bonitinho Achei legal Interessante esse daqui, hein Galera, pra falar a verdade Enfim Ah, eu acho que é esse vermelho aqui, galera Esse vermelho Tá, mas enfim Vamos lá Marker Quando apareceu Vamos falar pra vocês Qual que é Olha isso aqui Aí já começamos a ficar com os bichos gigantes, né É, eu sei A gente começa a ficar com os bichos gigantes E apesar dele parecer inofensivo Ele ataca em área Ou seja, ele tá matando os bichos ali, velho É Ele ataca em área Ou seja, qualquer mob que chegar perto dele Vai começar a levar dano É um absurdo Agora, acho que é esse daqui O Stalker Não, não é mais Nossa, velho Que sinistro Esses mobs É muito bizarro Cara, que agonia, velho Que agonia Só faltou um som, mano Ubermorph Vamos ver Nossa, olha isso daqui Isso daqui é tipo um chefão, velho Olha que bizarro, mano Olha que bizarro ele, velho Que que é isso? Ele mata qualquer mob, velho Isso é louco, velho Brute Vamos ver o que que é esse brute Nossa, chegamos aqui Olha que grandão Não é esse ainda que eu queria mostrar pra vocês, tá? Só pra vocês terem ideia Isso daqui é muito louco, velho Eu acho que agora começa, né? Agora começa os mais bizarros, tá, galera? Olha isso aqui Tá, isso daqui não é tão bizarro Não é tão bizarro Mas eu quero mostrar aquele grandão Ah, chegou, velho É isso daqui que eu queria mostrar pra vocês Olha isso daqui, velho Mano, que troço Cara, eu não sei o que dizer desse mob, velho Ah, é daqui que esses bichos saem, mano Olha esse bicho aqui, mano Oxe, pelo amor de Deus, velho Vocês acharam que esses bichos são feios? Horríveis? Bizarrentos? Espera pra continuar vendo, velho Olha isso Um ovo gigante, velho Só que ele ataca, mano Não é um ovo gigante É um mob gigante, velho É um mob gigante Dentro do Minecraft Mano do céu Eu juro por Deus, mano Que bicho estranho, mano Como é que os caras chegaram nessa criação, velho Na moral, velho Eu, eu, eu Paga com pau, velho Paga com pau É isso daqui? É Tá, então vamos para o próximo Gore Mest Isso daqui é tipo um ovo gigante, né Dos mobs, se eu não me engano É um mob que vai spawnar aqui Através desse ovo, tá? Não é demais Eu vou mostrar todos os outros Mas eu quero mostrar isso daqui Tentacle Tentacle Olha isso Que bizarro Vamos sumonar aqui um pig Deixa eu ver Ele ataca, velho Mas agora, galera Chegou nele, velho Chegou, chegou Chegou a hora Então, galera Se você achou aquele mob sinistro Dentro do Minecraft Vocês não estão preparados Para esse daqui Que tá na minha mão Vocês acharam ele gigante? Galera Olha isso daqui Que eu vou mostrar pra vocês Galera De longe Esse daqui É um dos mobs Mais sinistro Que eu já vi na minha vida Dentro do Minecraft Eu juro Juro, 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 mano Cara, isso daqui É a coisa Mais louca Que eu já vi na minha vida Por isso que eu deixei ele Por último Olha Isso aqui, velho Isso daqui não é um mob, velho Cara, isso daqui Eu não consigo entender A magnitude Desse mob Gigante Dentro do Minecraft Olha que absurdo Que é esse novo Boss Dentro do jogo, velho Cara, isso daqui é É muito, muito louco, velho É muito louco Aproveitei até para tirar uma thumb, mano Tirar uma thumb não, né Tirar uma foto, velho Que bizarro Ele até buga, mano Quando a gente tenta olhar para ele direito Ele dá uma bugada E a gente não consegue ver ele direito Mas esse daqui é tipo um chefão, velho A gente consegue acertar esse brother, velho? A gente acerta ele, velho Não vai acertar esse maluco? Acho que nem tem como F3B Ah, nossa Mentira Que o negócio dele fica aqui embaixo Não, né Não é para dar dano aqui embaixo dele, né Isso daqui não é para dar dano embaixo dele, né Não é, né O dano dele é aqui em cima, né, velho Vixe, mano Não tem como ver, cara Como é que eu boto esse bicho aqui, velho Namorão Namorão Como é que eu estou dando nesse bicho aqui, cara Que bizarro Cara, enfim Vou deixar o vídeo para aqui Não tem como Esse monstro é o dos mais bizarros que eu já vi Na minha vida Sem dúvida Vamos deixar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo aqui Um beijão Tchau, tchau E tamo junto